A transição energética nós defendemos, por exemplo, que a Petrobras volta a investir em energia alternativa, coisa que ela abandonou. Tinha energia eônica, biomassa. A Petrobras foi a viabilizadora do Proálcool, cedeu seus dutos, seus tanques para o Proálcool acontecer. Fez a conta álcool, que ela levou um calote de mais de 10 bilhões. Então, a Petrobras, como toda petroleira mundial, tem que buscar energias mais limpas, etc. Agora, prioridade hoje, por exemplo, retomar as obras do parque de refino do Colterre, da Reneste, que foram paradas com 80% a pronto. A Petrobras Petrobras voltaram a investir porque, de 2012 a 2016, a Petrobras investiu uma média de 40 bilhões de dólares por ano e, com isso, gerou a compressão produzida, hoje, 80% da produção nacional. Agora, a Petrobras está investindo 8 bilhões de dólares, quer dizer, um quinto do que investir antes e distribuindo dinheiro absurdo e indevido para acionistas predominantemente estrangeiros. Então, a Petrobras tem que retomar os investimentos. O pré-sal tem um potencial enorme, ainda até reservas, como diria o ex-diretor de exploração extrema, reservas ainda em potencial e fazer com que a Petrobras tenha ganhos normais na indústria de petróleo, faça com que os preços e a inflação brasileira caia, gere emprego. Você tem uma ideia, quando eu entrei na Petrobras, o Geisel fez um decreto permitindo que ela comprasse no mercado nacional, até pelo dobro do preço internacional. Nós fizemos um programa de nacionalização, visitamos várias empresas com a vocação e instalações pertinentes à nossa necessidade. Nós conseguimos criar 1.500 fornecedores de equipamentos de petróleo e esses 1.500 geraram 3.500 sub-fornecedores. Então, a Petrobras chegou a comprar 95% dos seus produtos e equipamentos no mercado nacional. O Fernando Henrique fez o decreto, repeto, que isenta de impostos os produtos importados e não isentou as empresas nacionais, de forma que essas 5.000 empresas foram inviabilizadas e as que sobraram foram desnacionalizadas. Então, hoje, o conteúdo nacional é praticamente zero. A Petrobras importa tudo que não gera emprego. Naquele período, essas empresas que forneciam, competindo para as empresas internacionais, também produziam produtos para outras atividades, como siderurgia. Você tinha empresas de alto nível, de alto padrão, que foram dizimadas. A Petrobras tem que retomar essa culpa no mercado nacional. A Petrobras tem que retomar essa culpa no mercado nacional. Côr da Petrobras tem que retomar essa culpa no mercado nacional. Obrigado.